Salve, salve galera apostadora! Canal Palpites do Trader para mais um dia de investimento em jogos de futebol. Hoje dia 24 do 5, domingo, selecionamos para vocês uma grade de 9 jogos. Iremos deixar também hoje uma dupla, uma tripla e também uma múltipla do dia. Lembro a todos que quem gostar do vídeo, deixa aquele like para fortalecer o canal, compartilha o link com os amigos e principalmente ativa as notificações para que sempre que a gente poste vídeos, vocês sejam os primeiros a estar pegando as melhores cotações do mercado. Então galera, sem mais delongas, vamos às nossas análises. Hoje começaremos a analisar a partir da Bundesliga da Alemanha, jogo entre a equipe do Schalke contra o Auguste Burg. Para este jogo, vamos de melhor opção jogo acima de 1,5, levando em consideração o poderio ofensivo de ambas as equipes e também o poderio defensivo que essas duas equipes vêm levando muitos gols no campeonato. Por esse motivo, acreditamos que sairá pelo menos um golzinho para cada equipe, resultando na melhor opção jogo acima de 1,5, em uma opção mais arriscada Schalke para vencer. Ainda na Bundesliga da Alemanha, o mais contra o Red Bull, para este jogo, vamos de melhor opção Red Bull para vencer. Ocupa a quarta colocação no campeonato, já marcou 63 gols e sofreu apenas 27. Vamos fora para vencer, ou em uma opção mais arriscada, jogo acima de 2,5. Ainda na Bundesliga da Alemanha, a equipe do Kohl contra o Düsseldorf, para este jogo, vamos de melhor opção jogo acima de 1,5, levando em consideração o poderio defensivo dessas duas equipes que sofreram muitos gols no campeonato. A equipe do Kohl sofreu 47 e a equipe do Düsseldorf 50 e ambas as equipes costumam também marcar alguns gols. Então, vamos jogo acima de 1,5, em uma opção mais arriscada, ambas equipes marcam. Na Alemanha, Bundesliga 2, Hamburg contra Banfield, para este jogo, se enfrentarão o primeiro colocado do grupo contra o segundo colocado. E vamos de melhor opção para este jogo, jogo acima de 1,5, levando em consideração o poderio ofensivo destas duas equipes. Ambas as equipes já marcaram mais de 50 gols no campeonato, por este motivo, jogo acima de 1,5. Ainda na Bundesliga 2, o Karlsruhe contra o Bochum, para este jogo, vamos de melhor opção, casa com empate. 17º colocado contra 13º, equipe do Karlsruhe jogando em seu domínio, é uma equipe muito forte, por este motivo, acreditamos em um casa com empate. Na Armênia, 1ª Liga, o Alasca contra o Noam, para este jogo, vamos de melhor opção, casa com empate. 3º colocado, o Alasca contra o 6º, já fez 33 gols no campeonato, sofreu apenas 19, contra uma equipe que já fez 24 gols no campeonato e sofreu 19 também. Acreditamos que para este jogo, teremos um empate, mas vamos de melhor opção, casa com empate. Ainda, agora na Bielorrússia, Copa de Beláudio, para este jogo do Bate Barisov contra o Dinamo Brecht, a gente selecionou a melhor opção, jogo acima de 1,5. Levando em consideração que é uma Copa, não tem como bater um resultado para casa ou para fora, por este motivo, vamos de melhor opção, jogo acima de 1,5. Na Costa Rica, 1ª Divisão, o Limão contra o UCR, para este jogo, vamos levar em consideração, ambas as equipes não marcam muitos gols, costumam sofrer, mas o poderio ofensivo dessas equipes é muito fraco. Por este motivo, vamos jogo abaixo de 2,5. E seguindo o mesmo pensamento, o Herediano contra o Guadalupe, duas equipes que não vem marcando tantos gols no campeonato e principalmente não sofre tantos gols, por este motivo, vamos de jogo abaixo de 2,5. Galera, estes são os 9 jogos que selecionamos para vocês hoje, agora vamos aos nossos bilhetes prontos. Começaremos hoje com uma dupla, Herediano contra o Guadalupe, jogo abaixo de 2,5. Limão contra o UCR, vamos de jogo abaixo de 2,5. Investimento de R$ 50,00 nesta dupla, retorno de R$ 223,00. Vou deixar também uma tripla, jogo entre Schalke e Augusto Burk, vamos de jogo acima de 1,5. O Mais contra o Red Bull, vamos de Red Bull para vencer e o Alasker contra o Noam, vamos de casa, empate e anula aposta, certo? Investimento de R$ 50,00 nesta tripla, retorno de R$ 130,00. Para finalizar, deixarei a zebra do dia, Batibarissov e Dinamobrest, jogo acima de 1,5. Hamburgo contra o Banfield, jogo acima de 1,5. Kasral contra o Bochum, vamos de casa ou fora. E o Cole contra o Fortuna do Seudolf, jogo acima de 1,5. Investimento de R$ 50,00 nesta múltipla, retorno de R$ 127,00. Então galera, estes são os jogos selecionados para o dia de hoje, os nossos bilhetes prontos, desejo a todos boa sorte e vamos ao Green!